e não permitir, principalmente, que emendas repetitivas daquilo que já foi apresentado na comissão sejam reapresentadas em plenário, nós vamos evitar esse tipo de situação. Deputado, muito obrigada pelos esclarecimentos. Volte sempre que quiser para prestar informações tão importantes para a gente, para quem está nos assistindo. A gente conversava antes de entrar ao vivo, o deputado falava exatamente da preocupação sobre informações erradas ou falta de informações sobre os projetos que estão tramitando aqui, e principalmente esse a respeito do RRF. Muito obrigada e bom trabalho do senhor. Eu que agradeço, é sempre um prazer poder estar aqui num programa que é tão dinâmico, que acompanha de perto nossos trabalhos aqui, direto do plenário, ao vivo. Então, eu que agradeço e fico muito feliz de poder trazer e compartilhar as informações com toda a Minas Gerais. Muito obrigada. Eu conversei com o deputado Arnaldo Silva, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, e aqui no plenário, a reunião ordinária já começou, foi aberta pelo deputado Elismar Prado, e nesse momento, a deputada Ana Paula Siqueira lê a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. A deputada Ana Paula Siqueira lê a ata da União de Constituição e Justiça da Assembleia, a deputada delegada Cheiro, os deputados delegados Cristiano Xavier, Dorgal Andrada, deputado doutor Jean Freire, doutor Maurício Eduardo Azevedo, Gil Pereira, grego da Fundação, Gustavo Santana, deputado Ione Pinheiro, os deputados João Júnior, João Magalhães, Leandro Genaro, Lelé Pimentel, a deputada Lohana, os deputados Lucas Lasmar, Luizinho, a deputada Macaé Evaristo, a deputada Maria Clara Marra, Marli Ribeiro, os deputados Marquinhos Lemos, Mauro Tramonte e Nayara Rocha, os deputados professor Cleiton, professor Wendel Mesquita, Raul Belém, Ricardo Campos, Roberto Andrade, Rodrigo Lopes, Sargento Rodrigues, Thiago Cota, Ulisses Gomes, Vitório Júnior, Zé Guilherme e Zé Laviola. O deputado Mauro Tramonte, segundo secretário ad hoc, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, quando a presidenta suspende a reunião por dez minutos para entendimentos entre as lideranças sobre apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, são submetidos a votos e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos 496, 867, 1.100, 1.173 de 2023. Este, na forma do substitutivo número um, anunciada a votação do requerimento 1518 de 2023, vem à mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento do deputado Elis Mar Prado, solicitando o adiamento da votação do requerimento 1518 de 2023. A seguir, são submetidos a votos e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos 1.829 de 2023, na forma do substitutivo número um, 2.116 e 2.541 de 2023, este na forma do substitutivo número um, número um, 2.555, requerimento 2.683 e 2.778 de 2023, este na forma do substitutivo número um, 2.855 de 2023, na forma do substitutivo número um, e 2.955, 3.106 e 3.752 de 2023. Esgotada a matéria, destinada a esta fase, passa-se a segunda fase da ordem do dia, momento em que a presidência, tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta, determina seja feita a chamada para recomposição de quórum. A chamada respondem 41 deputados, número suficiente para a continuação dos trabalhos. Nesse passo, suscita a questão de ordem o deputado professor Clayton, solicitando seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar, pelo falecimento do senhor Leri Francisco de Almeida, pai do deputado Fábio Avelar. Após homenagem pós-suma, vem à mesa e é submetido a votos, e aprovado o requerimento do deputado João Magalhães, solicitando a inversão de pauta dessa reunião, de modo que o projeto de lei 38 barra 2023, seja apreciado em último lugar. Ato contínuo é submetido à votação nominal e aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 3.706 de 2022, na forma do substitutivo número 1. Na sequência, são submetidos à discussão em votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de leis número 3.044 de 2021 e 3.756 de 2022. Estes, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno, o projeto de lei número 3.864 de 2022, suscita a questão de ordem do deputado Arlen Santiago, após o que tem a matéria sua discutida, sua discussão e encerrada. Isso posto, é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei número 3.864 de 2022, na forma do vencido em primeiro turno. A seguir, é submetida a discussão e votação nominal e aprovada em segundo turno o projeto de lei 1984 de 2023, na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno, o projeto de lei número 405 de 2023, e tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado doutor Maurício. Submetida a votação nominal, é o projeto aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei 405 de 2023, na forma do vencido em primeiro turno. Nesse passo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei 49 barra 2023, na forma do substitutivo número 2, esse prejudicando o substitutivo número 1. Projeto de lei 956 barra 2023, na forma do substitutivo número 1. Projeto 964 e 991 de 2023, esse na forma do substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno, do projeto de lei 38 barra 2023, e tendo esta sido encerrada, a presidência nos termos do inciso 27º do artigo 82, do regimento interno, deixa de submeter à aprovação o projeto à votação. Ato contínuo, fazem uso para a declaração de votos deputados da Leca Pimentel, Lucas Lasmar e Charles Santos. Isto posto, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou para aprovada. Com a palavra, deputado Zé Laviola, para nas funções de primeiro secretário proceder à leitura da correspondência. Ofício 1 de 2023 do Governador do Estado comunicando que estará ausente do país entre os dias 1º e 18 de novembro de 2023 para a viagem oficial conforme a mensagem nº 91 de 2023, que no período de 1º a 7 de novembro de 2023, o vice-governador do Estado também estará ausente do país para a representação oficial do Estado de Minas Gerais e que durante o período de 1º a 7 de novembro de 2023, o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais exercerá por substituição as funções de governador do Estado nos termos do capítulo do artigo 87 da Constituição do Estado. Ofício nº 1 de 2023 da Comissão de Justiça informando que foi aprovado na referida comissão o parecer ao projeto de lei nº 1202 de 2019, que concluiu pelo desmembramento de parte da proposição original e pela apresentação do projeto de lei complementar nº 38 de 2023. Ofício do presidente do Tribunal de Contas encaminhando relatório de acompanhamento do projeto de lei orçamentária anual do Estado de Minas Gerais para o exercício financeiro de 2024, elaborado pela Coordenadoria de Fiscalização e Avaliação da Macrogestão Governamental do Estado, DCEE, deste Tribunal. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, deputado Leleco Pimentel. Deputado Leleco Pimentel. Na sua ausência, com a palavra, deputada Ana Paula Siqueira. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados, colegas deputados aqui presentes, toda a população de Minas Gerais que nos acompanha através dos canais de comunicação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E quero hoje aqui, de forma especial, saudar todos os servidores públicos do Estado de Minas Gerais que se fazem presente hoje aqui na galeria, acompanhando os trabalhos desta casa, e fazendo também a sua legítima manifestação contra o regime de recuperação fiscal apresentado pelo governador Zema aqui nesta casa. Quero dizer a todos os presentes que contarão comigo, como eu voto contrário, a esta proposta, a este projeto apresentado pelo governador, que, na verdade, não resolve o problema de Minas Gerais, empurra o problema com a barriga para daqui a mais nove anos, prejudica os serviços públicos para a nossa população, prejudica, precariza as políticas de educação, assistência social, saúde e outras tantas políticas necessárias, traz a perversidade do governador Zema frente ao trabalho do servidor público, da servidora pública do Estado de Minas Gerais, que faz o Estado acontecer. Deixar os servidores sem perspectivas de aumento, sem recomposição do quadro através dos concursos públicos, é dizer à nossa população que ficarão sem as políticas públicas necessárias. E isso vai impactar principalmente nas pessoas que mais precisam. Quero dizer que estamos aqui participando das discussões do regime de recuperação fiscal e temos os dados que nos mostram que o governo do Estado de Minas Gerais, esse governo que, quando de suas campanhas se apresentou, com a proposta de um governo que iria trabalhar de forma eficiente, é um governo que engana a nossa população, porque tem cinco anos que ele enrola com esse discurso da dívida e não toma uma providência efetiva para apresentar alguma proposta que, de fato, possa resolver o problema do Estado de Minas Gerais. O governador foi eleito para resolver problema, não para empurrar problema para uma outra gestão e prejudicar o precário atendimento feito nesses cinco anos das políticas públicas do nosso Estado. Teremos e temos hoje um dia longo de discussões, de manifestações, está acontecendo a greve geral dos servidores, que é muito importante para que toda a nossa população possa compreender a seriedade dos impactos dessa proposta trazida aqui pelo governador Zema. Gente, além dos prejuízos para a política pública, para o funcionalismo público, eu destaco que o regime de recuperação fiscal pretende entregar uma empresa importante do nosso Estado, a Codemig, de uma umbejada. E traz no seu bolso também a tentativa de privatização de outras duas importantes e estratégicas empresas, que é a Copasa e a Semig. Nós estamos aqui para chamar a atenção da nossa população e dizer, a depender de nós, nós queremos uma proposta realmente que resolva o problema do Estado de Minas Gerais e que não crie outros tantos problemas como essa proposta apresentada aqui pelo Zema. Eu queria aproveitar também esse momento de fala aqui, presidente, para registrar que nós estamos iniciando o mês de novembro. Um mês que considero bastante importante de mais uma vez trazermos para a centralidade dos nossos trabalhos, das nossas discussões, dos trabalhos da comissão, em especial, o trabalho da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, a nossa campanha dos 21 dias de ativismo contra a violência contra as mulheres. É inadmissível e inaceitável o que vem acontecendo no Brasil e também no Estado de Minas Gerais. Mulheres morrem de forma precoce, cada vez mais jovens e, infelizmente, de forma muito violenta com a questão da violência doméstica e familiar, com os feminicídios e com tantas outras formas de violência que nós estamos expostas. Os 21 dias de ativismo é uma campanha mundial e é uma campanha importante para tratarmos de todos os tipos de violência que nós, mulheres, estamos expostas. Os 21 dias de ativismo inicia no dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. E, neste dia, nós também fazemos a reflexão do quanto as mulheres negras passam por situações de violência na nossa sociedade. E é responsabilidade do Estado. É papel das políticas públicas garantir segurança, proteção e oportunidade para todas as mulheres. Os 21 dias de ativismo começam no dia 20 de novembro e vai até o dia 10 de dezembro, que é o Dia Mundial dos Direitos Humanos. Durante esse período, a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, estou presidindo, neste momento, a comissão, assim como outras comissões da Casa, estaremos participando de debates, de iniciativas, de conversas e diálogos nos municípios, nas comunidades, para levarmos a nossa mensagem, apresentarmos o balanço do trabalho da comissão neste ano de 2023, e também fazermos uma escuta apurada às novas necessidades que se apresentam nesse contexto de violência. E não vamos deixar de discutir também a crescente da violência política de gênero contra as mulheres que estão na política, contra as nossas colegas deputadas, as vereadoras e prefeitas no Estado de Minas Gerais. Inclusive, vindo aqui para o plenário, eu recebi uma notícia que eu gostaria também de aproveitar essa oportunidade para trazer ao conhecimento da população de Minas Gerais mais uma realidade que impacta a violência política contra as mulheres, acontecida agora no município de Ipatinga, uma matéria que está circulando na Vox Rádio e Portal, que é uma rádio local do Vale do Aço. Título da matéria. Quatro homens aparentemente armados tentam invadir a casa de uma vereadora de oposição no Vale do Aço. A vereadora de Ipatinga, Cida Lima, do PT, sofreu uma tentativa de invasão de sua casa no último fim de semana, no sábado, dia 4. Ela acionou a polícia e estão tomando as providências. Eu queria destacar uma fala da vereadora Cida. Ela diz, infelizmente, impossível, em um ambiente de tanta violência política, não associar o ocorrido com uma possível tentativa de intimidação decorrente da minha atuação parlamentar. Afirmou a vereadora em nota enviada à reportagem. Gente, é inadmissível que nós, mulheres, estejamos aqui expostas às violências que tentam, na verdade, nos calar, que tentam impedir a voz de 52% da população. 52% da população brasileira é composto por mulheres. E nós, mulheres, que estamos no parlamento, nós estamos representando de forma altiva a voz das mulheres na nossa sociedade. e tentar calar uma mulher no exercício da sua função pública, da sua função parlamentar, é um atentado à democracia, é tentar silenciar muitas das que estão passando por inúmeras dificuldades, por inúmeras violações de direitos, e lutando sem perspectiva de uma vida digna. Nós, mulheres, temos o direito de estarmos onde queremos estar, e estar na política é um exercício que garante voz, respeito e políticas públicas para a maior parcela da nossa população. Cada vez que repercutimos uma situação de violência acontecida com qualquer vereadora, prefeita, vice-prefeita, com as nossas colegas deputadas, que, inclusive, a Assembleia Legislativa de Minas, não é uma casa que está isenta dessas cenas de violência. A cada vez que uma mulher sofre violência política, a maior vítima é a democracia. E, por isso, é importante fazermos os debates aqui nessa casa com a clareza que tem, com a seriedade que tem, porque somente quem sofre as dores de uma violência pode dizer os impactos que ela tem, inclusive, para o bom desempenho de suas funções. é muito importante, presidente, a gente trazer essas informações, lamento, manifesto aqui a minha solidariedade à vereadora de Ipatinga, à vereadora Cida Lima, tive recentemente uma visita no gabinete dela, quero aqui destacar a atuação do Flávio, que é um parceiro de partido da rede de sustentabilidade lá em Ipatinga, e dizer que nós estamos juntas aí para pensarmos as melhores estratégias e punirmos aqueles que estão comprometendo a nossa participação, tentando comprometer a nossa participação. Um outro aspecto importante, presidente, e também lamentável, que eu queria trazer aqui para a nossa discussão, é que ontem foi feita uma discussão na Câmara Municipal de Belo Horizonte, e nós tivemos um projeto que foi rejeitado pelo plenário da Câmara, um projeto que apresenta as estratégias de enfrentamento às mudanças climáticas em Belo Horizonte, esse projeto foi rejeitado. Vários dos vereadores que mostraram aqui ou um não voto, ou um voto contrário à proposta apresentada, diz ter feito por divergência política com o prefeito. Agora, eu pergunto, esses vereadores, eles estão a serviço de quem? Deveriam estar preocupados e comprometidos com o bem-estar da capital mineira, do nosso município de Belo Horizonte? Quem aqui é capaz de dizer que não está sendo impactado com os fortes calor das últimas semanas, com as fortes chuvas, com a seca? Tudo isso é fruto da mudança climática e nós precisamos de políticas públicas assertivas para lidar com essa realidade que impacta Belo Horizonte, Minas Gerais e todo o Brasil. Eu, como deputada, coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa do Meio Ambiente, deputada da Rede Sustentabilidade, um partido comprometido com a pauta da sustentabilidade do meio ambiente, do partido da ministra do meio ambiente e também das mudanças climáticas, quero aqui reafirmar o meu compromisso. Eu tenho um projeto tramitando aqui na casa, senhores deputados e deputados, que trata da questão climática e eu espero que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, além de tratar com a celeridade necessária uma pauta importante de impacto na vida de todos nós, que nós possamos aprovar esse projeto como diretrizes, inclusive, para que os demais municípios mineiros possam segui-lo e aprovar também em suas câmaras e que não faça, mais uma vez, Belo Horizonte passar pela vergonha, pelo vexame de recusar um projeto importante para a humanidade. Vivemos em sociedade, vivemos onde os impactos ambientais repercutem em qualquer lugar que estejamos. então, Belo Horizonte, negar um projeto desse é uma falta de compromisso com as pessoas e principalmente com a perspectiva futura da nossa sociedade. Eu quero, então, aqui deixar essas manifestações e dizer que seguiremos aqui acompanhando todos os passos, lutando para que nós tenhamos uma sociedade que seja equilibrada, sustentável e que pense, sim, na perspectiva futura. Aproveitando também, tratando da pauta de sustentabilidade, dizer que estamos acompanhando a tramitação do nosso projeto de lei, o projeto 96 de 2023, um projeto que amplia a estação ecológica de fechos, é uma estação aqui da região metropolitana, na cidade de Nova Lima. O projeto de expansão aprovado, inclusive, em segundo turno na Comissão de Meio Ambiente, traz a perspectiva efetiva da proteção de mais quatro nascentes de um amplo território de mata, de espécies específicas que tem nessa região. É uma região que pode apresentar o abastecimento de mais 80 mil casas na região metropolitana. E, nesse momento da crise climática e também da escassez hídrica, é muito importante que tenhamos projetos dessa natureza aprovados nesta casa. Então, agradeço, presidente, por esse momento de fala, agradeço a todos que estão nos acompanhando e vamos juntos na defesa do Estado de Minas Gerais que seja, de fato, para todos e para todas. Com a palavra, deputado Caporezzo. Boa tarde, presidente, boa tarde, colegas e deputados estaduais. Eu preciso conversar hoje com todo o funcionarismo público mineiro, com todos os servidores. Esse regime de recuperação fiscal é algo realmente nefasto para o Estado de Minas Gerais, que vai prejudicar não apenas os servidores, mas toda a população. Nós não podemos conversar com a população de Minas fazendo-os pensar que quem vai pagar essa conta é o servidor. Não. Gente, essa conta não vai ser paga. Serão 120 bilhões de juros sem amortizar um único centavo da dívida para daqui a nove anos ainda ter uma dívida de 210 bilhões. Isso é um escárnio. e quem vai pagar isso daí não é o servidor público, porque servidor público ele presta serviço. Ele não está gerando algum produto para ser vendido, ele presta serviço e o Estado não gera renda. Então ele vai pegar esse dinheiro do povo mineiro, vai assaltar o bolso do mineiro para pagar e seremos todos nós que vamos pagar, aliás, pagar não, deixar de pagar essa conta, porque vai continuar pagando juros para a dívida permanecer intacta. Eu não sei como que uma ideia milaborante como essa pode ser vista com o mínimo de respeitabilidade, mas se nós não soubermos falar com a população de Minas e explicar que esse problema não é apenas do servidor, mas de todo o povo mineiro, vai ser difícil reverter. Então a gente precisa mudar a estratégia. Tivemos prova do Enem recentemente, depois de anos sem nenhum tipo de escândalo, de vazamento a respeito das questões do Enem, novamente, essa prova tão importante está aí, repleta de escândalos de vazamento que lesa os alunos e gera diversos problemas. Porém, infelizmente, o maior de todos os problemas é de caráter ideológico. Veja essa questão aqui, a questão 89. Ataca o agronegócio falando que ele é subordinado à lógica do mercado. Outros fatores negativos, aí fala aqui, como a mecanização pesada, a pragatização dos seres humanos, como se o ser humano fosse praga, e não humanos. A violência simbólica, a superexploração, as chuvas de veneno e a violência contra a pessoa. Eu não sei como que o Nine, ele faz discurso falando que quer acabar com a fome, não é só no Brasil, não, é no mundo, mas ele é contra o agronegócio. Ele acha que ele vai conseguir o quê? Atacando o agronegócio. O agronegócio leva o Brasil nas costas. E é simplesmente um absurdo esse tipo de ataque, porque desmerece aqueles que mais produzem e mais colaboram pro nosso PIB. E pode ter certeza, se o agro parar, muito em breve, é o Brasil todo que vai sofrer. E aí, esse mesmo falastrão, que já falou bobagem demais, chamando até mesmo o agro de fascista, ele vai ter que pegar o ministério dele e dar incentivo para que o agro volte a produzir. Eu espero, sinceramente, que nós não cheguemos nesse dia. Outra questão absurda aqui do Enem. Olha a frase que eles colocaram lá. São tantas formas de matar um preto, que para algumas sua morte é justificada. Devia estar fazendo coisa errada. É uma poesia, tá? Se não era bandido, um dia ia ser. Por ser preto, sua morte é defendida. O preto sempre merece morrer. Olha, isso aqui é um absurdo. Isso sim, uma obra totalmente racial, que eles pegam uma pauta importada lá dos Estados Unidos. Porque a esquerda brasileira, ela fala que é anti-americana, mas não pode haver uma pauta de esquerda americana que traz para o Brasil. E tenta tratar o povo brasileiro, que tem como sua característica mais forte o fato de ser um povo que é miscigenado. É difícil você encontrar alguém na população brasileira que não tenha sangue de preto, de branco, de vermelho, de amarelo, porque nós somos assim. É diferente dos Estados Unidos, um local onde não existia entre o dono de escravo e o escravo nenhum tipo de relação sexual. No Brasil, a escravidão, que foi algo terrível, era algo fundamentado, infelizmente, na lei, graças a Deus que só acabou, mas na hora de falar assim, não, eu me acho melhor, eu não vou ter nenhum tipo de relação sexual, isso não existia. Então, é um racismo muito diferente do que aconteceu nos Estados Unidos e é um verdadeiro desserviço que esse governo presta para o Brasil tentando aplicar esse tipo de mentalidade estrangeirista em nossas terras. Mais uma questão aqui, questão 36 do Enem. A neozelandesa Lauren Hubbard fez história nos Jogos Olímpicos, apesar de ter ficado fora da disputa por medalhas, a levantadora de peso deixou sua marca na edição de Tóquio por ser a primeira mulher abertamente transgênero a participar de uma competição olímpica. Então, você pega um homem que resolveu se transformar em uma mulher e você coloca para praticar levantamento de peso contra mulheres. isso aí é a destruição do esporte feminino. Essa prova do Enem é um desrespeito com a população, porque isso aqui parece uma cartilha do PSOL, uma cartilha do PT, menos uma prova para testar conhecimento do ensino médio. E aqui a última questão, o masculino e feminino são campos escorregadios, são formas imaginárias. como assim forma imaginária? O que foi a vaia aí, gente? Tem professor da CUT aí? Vocês defendem isso? Ah, bonito vocês. Aqui, é por gente como vocês, é por gente como vocês, que o povo mineiro não compra a briga dos professores, porque vocês concordam com esse tipo de lavagem cerebral contra os alunos. Eu tenho vergonha de pseudoprofessores como vocês, tá? Vergonha. Mas vamos lá. O presidente, assegura o meu direito de fala, por favor. Peço a galeria, por favor, gente, vamos deixar o deputado fazer o seu pronunciamento. O tempo será recomposto. como é bom ver professores defendendo o Enem, né, aqui na Assembleia. Incrível. Mas vamos lá. Masculino e feminino são campos escorregadios, são formações imaginárias. Espera aí, alguém pode falar que um cromossomo XX e XY é imaginário? A ciência não concorda com isso. Pode vaiar, gente. a ciência não concorda com isso. Agora, é difícil você falar que a musculatura de um homem em comparação com a musculatura de uma mulher é algo meramente imaginário. E principalmente que suas genitálias que são diferentes seriam imaginárias. Então, a questão sexual é uma questão da natureza. E a natureza ela é algo impositivo. E vocês não vão conseguir impor a visãozinha de vocês toda esquerdizada de mundo, tá? Se dependesse... Olha, eu vou falar um negócio. Se esse regime de recuperação fiscal tivesse apenas os professores da CUT como padrão, eu ia ser o primeiro a votar favoravelmente, tá? Olha lá, que legal. Pode recuperar o meu tempo de fala, por favor. Calma aí, gente, vamos deixar de terminar. Eu fui votado por mais de 50 mil mineiros para falar o que eu falo aqui, tá? Só quero dizer isso para vocês. Deputado Eduardo, por favor, tenha a palavra. Deputado Caporezo, obrigado pela sessão da palavra. Quero começar aqui essa parte fazendo coro à sua fala com respeito à questão do Enem. Eu só queria saber o seguinte, vocês vão deixar a gente falar ou não? Será que a gente pode falar? Então, vamos lá. Então, vocês pedem respeito, mas não dão respeito. Então, agora deixa o respeito de a gente falar. então, beleza, então vamos lá. Preste bem atenção. A forma como o Enem foi conduzido, se você poder pegar agora o passado, todas as vezes que o PT está no governo, a educação do Brasil vai de mal a pior. Sabe por quê? Porque o PT, ele não preocupa em educar. De mal a pior. De mal a pior. Porque o PT não preocupa em educar. O PT preocupa em doutrinar. Doutrinar. Agora, vamos lá. Preste bem atenção. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui agora. Vocês vão deixar o farol ou não? Fica difícil. Presidente, tem que parar o tempo aqui da parte para a gente poder falar. Vamos lá, então. Então, vamos embora. Vamos continuar falando. Olhem só para vocês verem como de forma criminosa, eles utilizam uma estrutura pública para poder doutrinar. Chamar o agro de fascista, colocar quem produz alimento para o brasileiro, para a mesa do brasileiro como criminoso, é uma atitude covarde do Partido dos Trabalhadores em usar o Enem para poder disseminar a apologia que eles fazem para quem invade terra. A propriedade privada, ela é direito sagrado e quem invade terra é criminoso. Vocês vão deixar o farol ou não? Vocês apoiam invasor de terra. Vai deixar o farol ou não? Fica difícil. Eu preciso acabar de concluir a minha fala. Vocês vão deixar eu concluir a fala ou não? vai deixar ou não? Então, vocês que apoiam o PT usar a estrutura do Enem para poder chamar de criminoso quem produz o alimento na mesa do brasileiro, o produtor, é uma atitude covarde, porque quem quem defende invasor de terra é também criminoso. Deputado Capoeira, obrigado pela seleção da palavra. Vou deixar você acabar de concluir. Então, presidente, recentemente, um secretário especial desse especial governo Lula, chamado Gilmar Machado, gravou um vídeo para a Uberlândia atacando o atual prefeito com um sorrisinho no canto de boca e se vangloriando, como se ele estivesse trazendo o projeto Minha Casa, Minha Dívida, quer dizer, Minha Vida, lá para a cidade de Uberlândia. E ele falou o quê? Que foi o único prefeito que fez realmente uma grande quantidade de moradias. É importante lembrar a história, por exemplo, do bairro Piquis, do Monte Hebron, que ele disse que foi responsável. Lá no Piquis, 15 mil pessoas foram colocadas no bairro sem ter escola para os seus filhos, sem ter posto de saúde, sem ter o mínimo de estrutura. No Monte Hebron, muita das casas não tinha água, não tinha energia elétrica, o aterramento das casas era mal feito. Então, tira esse sorrisinho teu de canto de boca, Gilmar e Primo Machado, porque você nunca mais vai voltar para a Prefeitura Municipal de Uberlândia. e assim eu espero também que o PT nunca mais coloque as suas mãos sujas na Prefeitura de Uberlândia. Tá? E olha aqui, é por isso que a educação no Brasil está assim. Se o povo mineiro fosse compadecer desse tipo de gente aí, o regime de recuperação fiscal vai passar, porque bandeira de CUT só desagrega nessa luta. Mas eu estou aqui para defender os bons professores, independentemente de vocês, e principalmente para defender meus irmãos da segurança pública e todo o povo mineiro. Contem comigo, força e honra, estamos juntos. A direita vive em Minas Gerais. Com a palavra, deputado Ricardo Campos. Excelentíssimo senhor presidente, caros colegas deputados, caras colegas deputadas, povo mineiro que nos acompanha pela TV Assembleia, pelas mídias sociais dos nossos canais, e também uma saudação especial a todo o povo trabalhador, a todos os servidores valorosos do Estado de Minas Gerais, que acreditam que é possível sim ter um Estado onde o servidor possa ser valorizado e ser também a representação de nós mineiros. Quero aqui trazer vários pontos em debate para essa tribuna, não fazendo meramente juízo de valor em detrimento a questões políticas partidárias, como foi colocado aqui anteriormente, mas da realidade que nós vivemos. Hoje, nós passamos por uma situação onde nós vimos aqui o contraponto de tudo aquilo que nós vimos nos últimos nove meses do governo do Estado de Minas Gerais. um governo que se dizia austério, um governo que se dizia uma das melhores gestões do Estado, do Brasil, e agora apontar para nós que vive é um Estado deficitário, um Estado falido e um Estado mais ainda precisando apertar o arrocho nas costas do trabalhador. Isso é inadmissível. Nós não estamos aqui para aceitar que sangre ainda mais o povo trabalhador mineiro, para aceitar que a política pública deixe de ser inserida na vida de quem mais precisa. Quando chegou a essa casa essa discussão do regime de recuperação fiscal, de cara nós vimos. O governo tramou a novela de nove meses para dar benefício fiscal às grandes locadoras, para dar isenção fiscal aos grandes empresários que bancaram as suas candidaturas e agora querem botar a conta no colo do povo. Mas pior que isso, é o que nós temos visto na política pública. Aprovamos aqui, contrariamente aos nossos votos do Bloco Democracia e Luta, aumento de impostos para gerar receita em tese para o enfrentamento à miséria, enfrentamento à pobreza com o fundo de erradicação da miséria. Mas nós não vimos nenhuma ação vinculada, não vimos aqui recursos para o saneamento, para a água, para a valorização dos servidores públicos, pelo contrário, estamos vendo agora, deputado Leleco, que o FEM, onde os deputados da base do governo aumentaram o imposto em Minas Gerais, é para poder acobertar também o rombo gerado em detrimento da isenção fiscal para as locadoras, para os grandes empresários. e a conta caindo de novo nas costas do trabalhador, nas costas do povo, nas costas do cidadão, que deixará de ter mais política pública implementada. E eu venho com tristeza trazer um exemplo, um exemplo de que eu estive em Brasília na semana retrasada, estive no Ministério do Desenvolvimento Social com a secretária nacional, Lilian, de Segurança Alimentar, onde nós ficamos sabendo, deputado Leleco, que o programa Leite pela Vida, que aqui em Minas apelidaram de Leite Minas, que poderia levar leite para ajudar na questão nutricional de crianças carentes, de idosos, de pessoas que vivem na situação de vulnerabilidade social, serem jogadas às traças. Um programa que na nossa gestão chegou a atender 80 mil litros de leite por dia para as crianças carentes, para os idosos, hoje nós vemos ele definhando. Definhando porque tem dinheiro no caixa do governo do Estado que não executa. E o governo federal, segundo a secretária Lilian, tem a vontade de celebrar com Minas Gerais, assim como celebra com os estados do Nordeste, o convênio do programa para levar leite para as crianças, para gerar emprego para mais de 10 mil agricultores dos familiares e o programa Leite pela Vida, dinheiro tem, só que o Zema não quer executar. E aí a nossa revolta é que, da mesma forma que o Estado fere a política pública, não valorizando o servidor, não dando condições dignas de trabalho, não melhorando a carreira do servidor da saúde, da segurança, do meio ambiente, do IDENE, do IMA, da educação e tantos órgãos valorosos, ele faz pior, ele não executa a política pública. E aí nós vemos crianças que precisam do leite, precisam de um programa para ter uma melhoria na vida, não serem assistidas. É um crime tirar leite da boca das crianças. Então, estou nessa tribuna para cobrar que o governo do Estado, através do IDENE, através da CEDESI, tome providências, vamos comigo lá em Brasília ou possamos receber aqui a secretária executiva do Ministério, a Lília Rao, que cuida do programa Leite pela Vida, para poder voltar ao programa e, com isso, poder atender os mais de 258 municípios do Norte de Minas, do Jequitião e do Mocuri, que tanto precisam desse programa para poder apoiar também a agricultura familiar. Esse é um exemplo que nós podemos ver do sucateamento da máquina. Um Estado que nega recurso federal para um programa que é essencial para a vida das pessoas, ele vai querer o quê para os outros? E aí, o que nós vimos aqui, nessa proposta indecorosa que chegou a essa casa do regime de recuperação fiscal, é um tapa na cara do cidadão mineiro e de todos os trabalhadores do Estado. Servidor, eu falo por alguns órgãos e alguns servidores que há mais de 15 anos não tem sequer um plano de carreira implementado como é o servidor do IDENE, esse órgão tão importante para promover o desenvolvimento do Norte e Nordeste. Nós sabemos bem da luta dos servidores da educação com relação ao PIS Nacional, com relação aos trabalhadores do apoio e mais ainda os servidores da segurança e os servidores da saúde, onde o governador em seus compromissos eleitoreiros prometeu reajuste, prometeu equiparação salarial e agora o pato é pago por todos os trabalhadores do Estado. Eu acho mais, gente, que realmente tem que se discutir um regime de recuperação fiscal, mas qualquer cidadão que procura um médico e olha que eu sou administrador e não sou médico e procura um médico e onde a situação dele cardíaca está delicada, situação de glicose está delicada, situação de hipertensão está delicada, o máximo que o médico vai falar com ele que o regime que tem que fazer é mudando de ações indecorosas para as ações boas. Então, se o governador propôsse aqui aumento salarial para os servidores em detrimento de isenção fiscal bilionária para grandes empresários, com certeza o próprio trabalhador, o próprio povo apoiaria um regime desse. Mas um regime que tira dinheiro do povo, que congela salários, que estagna a máquina. Imagina bem os municípios hoje que sofrem com a perda de receita em função do absurdo que foi a ação eleitoreira do ex-presidente. A ação eleitoreira acarretou hoje os municípios sofrerem perdas irreparáveis de ICMS, de FPM e está todo mundo com o piso na mão em função de uma ação eleitoreira do governo passado. E em função disso, o governo do Estado querer conceder benefícios aos seus aliados, aos seus amigos grandes empresários em função de cortar na carne do pobre trabalhador, do servidor valoroso do Estado que toca o Estado, que faz o Estado promover a ação digna para o povo. E digo mais, o que nós temos de bom no Estado hoje é porque nós temos bons servidores, bons servidores que cumprem com as suas obrigações e cumprem além delas, fazem com coração, com corpo e alma. E aí eu falo para vocês, aqui vocês têm um parlamentar e tem um bloco chamado Democracia e Luta que defende o Estado de Minas Gerais e que defende a classe trabalhadora de Minas Gerais. Por fim, eu quero trazer aqui também a nossa insatisfação com a Copasa, com a CEMIG, no cumprimento das suas obrigações. E aí não é com os servidores valorosos delas, não. O trabalhador da Copasa, o trabalhador da CEMIG, ele cumpre a sua jornada de trabalho, ele cumpre as suas tarefas com bastante êxito e mais ainda além do devido. mas o que nós vimos é questão de gestão. E parece que assim como está ocorrendo no Estado de São Paulo, o governador de Minas Gerais e a CEMIG quer fazer o mesmo aqui em Minas Gerais. O último final de semana, deputado Leleco e meu líder, deputado doutor Jean, a cidade de Vazelândia, minha querida cidade de Vazelândia, ficou por mais de 24 horas sem o fornecimento de energia elétrica. mais de 560 reclamações na ouvidoria da CEMIG. Somente eu conversei com diversos diretores gerentes da CEMIG para resolver o problema de imediato e somente ontem começou a ser resolvido o problema. Sabe o que isso acarretou? Acarretou em perdas irreparáveis para os pequenos agricultores familiares que têm suas pequenas irrigações. Acarretou a falta de água para consumo humano, para o banho do povo trabalhador, do povo pobre. Acarretou a não ter luz no hospital de Vazelândia. Acarretou a não ter luz na casa daquele cidadão acamado que precisa de um medicamento. E aí, quem é que vai reparar por esse dano? E eu digo mais, será que não foi uma estratégia do governo de fazer com que nós, mineiros, povo de Vazelândia, de Ibiracatu, de São João da Ponte acredite que é somente a má gestão da CEMIG e que aí tem que privatizar mesmo? Ou foi um reflexo da atual gestão do governador com relação à CEMIG em fazer com que o povo sofra com a falta de energia para achar que privatizar é melhor? Mas o exemplo está do lado. São Paulo, há 64 horas, mais da metade do Estado sofre com a falta de energia e o povo está pagando à conta de uma injustiça feita por um governo bolsonarista também lá em São Paulo que privatizou a Companhia de Energia de São Paulo e aqui em Minas Gerais quer fazer igual, mas nós não vamos deixar. A CEMIG, a COPASA, a CODEMIG, a GASMIG é patrimônio do povo mineiro e ela tem que continuar como patrimônio do povo mineiro. Eu acho que não poderíamos, não poderíamos e não deveríamos votar nessa casa um regime de irregularidade fiscal como está proposto pelo governo. Sem antes, no mínimo, ouvirmos todas as categorias de funcionalismo público, de municípios, de vereadores, que todo mundo é afetado. Então, eu queria saber qual é a proposta da segurança, qual é a proposta da educação, qual é a proposta da saúde com relação a um possível regime. Porque o que está sendo discutido aqui não foi nem sequer debatido conosco. Para vocês terem ideia, o documento que chegou a essa casa até hoje nem sequer foi compartilhado na íntegra com todos os parlamentares. E se algum colega parlamentar falar que recebeu as mais de 400 laudas da proposta de recuperação fiscal do governo, que me mostre por que eu não recebi. Se o Leleco me recebeu, queria que me informasse também, deputado Leleco. Então, gente, não se discute aquilo que não se conhece, não se discute aquilo que não está entendido. O que está sendo tratado nessa casa, a toque de caixa, é uma proposta de recuperação fiscal que, em breve resumo de 32 laudas, está sendo debatido. Então, eu queria aqui pedir ao governador que abrisse as mais de 500 páginas da proposta que foi apresentada para o governo do presidente Lula para que o povo mineiro soubesse as claras, porque até então o que nós sabemos aqui é só coisa de um linha, é congelamento de nove anos de salário, que na verdade vai dar 12, é possibilidade do fim dos repasses constitucionais para os municípios, aí imagina deixar de chegar o recurso do FPM, do ICMS na conta dos municípios, vão viver de quê? E mais ainda, o fim da possibilidade de recursos e programas orçamentados para as ações estruturantes, imagina você chegar na farmácia básica de Minas Gerais e não ter o medicamento porque o regime de recuperação fiscal tirou esse dinheiro, imagina você que sofre com a falta de água numa zona rural de um município norte-mineiro, não ser atendido porque o regime tirou esse recurso. Então, eu acho que essa discussão ela não pode ser tão leviana e tão imediatista como está sendo. se for para debater melhoria orçamentária do Estado, se for debater a vida dos mineiros para os próximos 12 anos, ela não pode ser feita em menos de 30 dias ou 50 dias, não. Então, por fim, eu falo aqui a nossa posição contrária a essa proposta colocada pelo governo aqui na Casa. e conclamo e conclamo a todos vocês, servidores, conclamo a todos vocês, servidores, a levarem essas informações para o povo mineiro. O povo mineiro precisa saber qual o impacto negativo que vai ser na vida dele se caso uma aprovação absurda dessa venha a passar nessa Casa. E, por fim, acho mais que isso. Acho que, além disso, nenhuma proposta pode ser feita somente na Assembleia. Nós temos que levar também para discussão na Câmara Federal com os nossos 53 parlamentares e também no nosso Senado com os nossos senadores mineiros e com o governo federal participando ativamente dessa discussão. Porque a vida de todos nós ela não é só no Estado. Ela é na União, é no Estado e em cada município que nós precisamos. Então, essas são as nossas considerações, presidente. Muito obrigado. Presidente, Presidente... Com a palavra em questão de ordem, deputado Leleco, também em terra. Presidente, em verdade, gostaria de contar com a solidariedade, com a presença de todos os deputados e deputadas, de todos que estão nestas galerias ao pedir que a gente possa, com um minuto de silêncio, há oito anos eram confirmados os nomes daqueles e daquelas vítimas do crime da Vale no distrito de Bento Rodrigues E, neste domingo, ao completar estes oito anos, o nome de cada um e cada uma nos veio também como sinal de respeito da luta daqueles que perderam a vida pela ganância dessas empresas. Então, eu quero pedir em nome de Cláudio Fiúza, 40 anos, Silene, Sileno, Marque Vilcius de Lima, 47, Valdemir Aparecido Leandro, 48, Emanuele Vitória, 5 anos, Tiago Damasceno Santos, 7 anos, Marcos Xavier, 32 anos, Marcos Aurélio Pereira Moura, 34, Samuel Vieira Albino, 34, Matheus Márcio Fernandes, tinha 29, Edinaldo Oliveira de Assis, Daniel Altamiro de Carvalho, 53, Maria Elisa Lucas, 60, Maria das Graças Celestino, 64, Claudemir Santos, 40, Pedro Paulino Lopes, 56, Antônio Prisco de Souza, 73, Vando Maurílio dos Santos, 37, Ailton Martins dos Santos, 55, Edmilson José Pessoa, 48. Eu trabalhei na Horta Comunitária de Bento Rodrigues há cerca de 20 anos. Todas essas pessoas merecem da Assembleia Legislativa não só o minuto de silêncio, mas a motivação da nossa luta pela vida. Então, peço ao senhor que possa promover esse minuto aqui. É regimental, a presidência concede um minuto de silêncio. эти imagílios uma língua de silêncio. E aí o E aí Transfiro a presidência ao deputado Eduardo Azevedo para o meu pronunciamento. Com a palavra o deputado Elismar Prado para o seu pronunciamento. Bem, primeiramente, gostaria de dizer a todos e todas servidores, né, que ocupam democraticamente as galerias e o entorno dessa Casa Legislativa, dizer a vocês que contem com o meu apoio e com o meu voto contrário ao regime de recuperação fiscal. E digo isso por convicção, por acompanhar a luta dos servidores há tantos e tantos anos. Eu tenho compromisso, desde o primeiro mandato, de sempre apoiar a luta dos servidores. Esse regime de recuperação fiscal é cruel com os servidores, é cruel com a população, principalmente o povo mais pobre e carente, que depende dos serviços públicos. Serviços públicos essenciais, saúde, educação, segurança pública. Porque, além de sacrificar e penalizar o servidor, a proposta precariza ainda mais os serviços públicos no Estado de Minas Gerais. Então, eu digo ao governador, com todo respeito, que, ao invés de seguir com essa proposta que ele deveria retirar de tramitação, deveria retirar imediatamente de tramitação, ele deveria, na verdade, honrar o compromisso, a promessa feita, de, pelo menos, no mínimo, e isso de forma urgente, fazer a recomposição das perdas inflacionárias, devidas aí, ano após ano, ano após ano, não cumprida essa promessa. Os servidores merecem vencimento digno de todos os setores, quando se fala da educação, o piso salarial nacional da educação, o deputado Eleco, quando fui deputado federal, fui membro titular da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, e nós aprovamos, naquela ocasião, o piso salarial nacional. Depois, enfrentamos uma ação direta de inconstitucionalidade do Supremo, lamentável de ir lá para cá, essa luta pela implementação e pela dignidade dos profissionais da educação em Minas Gerais. Então, quero simplesmente aqui deixar minha manifestação pública, que sou contra essa proposta, e não só terá meu voto contrário, como pedirei aos demais pares que nos acompanhem também. Porque, na verdade, essa proposta não resolve de maneira nenhuma, e o próprio governo já reconhece isso, não resolvem o problema da dívida do Estado, e ele simplesmente joga toda a crise que ele alega do Estado nos bolsos dos servidores públicos. Como eu disse aqui, isso é cruel, é uma atitude maldosa, e ele deveria tratar de recompor as perdas salariais, trabalhar para oferecer melhores condições de renda, e de melhorar as condições de trabalho dos nossos servidores, e, consequentemente, melhorar a qualidade dos serviços públicos em Minas Gerais, ao invés de congelar a carreira, destruir o serviço público. Então, quero dizer a vocês que contem que é o meu apoio, e peço a todos os deputados e deputadas que também trabalhem no sentido de derrubar, derrubar esse famigerado regime de recuperação fiscal. Parabéns a vocês pela luta cotidiana aí, contem sempre com o meu apoio. E trago aqui também, presidente, um outro assunto, lá da região do Triângulo, Alto Paranaíba, que eu achei muito importante aqui também deixar a minha manifestação pública a respeito dessa questão, sobre o aumento abusivo, as cobranças abusivas nas praças de pedágio. No último dia 18 de outubro, o apresentador André Silva, André Silva da TV Vitoriosa, campeão de audiência nas manhãs lá de Uberlândia da região, ele trouxe uma denúncia do abuso cobrado nas praças de pedágio da região, dos preços abusivos, inclusive esteve em loco lá na praça, em uma das praças de pedágio, e eu quero parabenizar a matéria em primeira mão da TV Vitoriosa e o apresentador André Silva Potim, na defesa dos consumidores, dos contribuintes, dos usuários ali das rodovias na região, e logo após a denúncia da TV Vitoriosa, houve uma ação do Ministério Público que constatou as irregularidades ali na praça de pedágio e resolveu suspender a cobrança do pedágio. Resolveu suspender a cobrança. Inclusive, nós temos aqui uma manifestação da juíza Faleiro de Lacerda, Ventura, que determinou a suspensão da cobrança da tarifa até que a concessionária comprove. Houve aí a realização de uma vistoria nos trechos da BR-365, da BR-452, então o Ministério Público identificou as irregularidades e o desacordo com o serviço proposto em contrato com a concessionária ERP Triângulo, colocando em risco a segurança dos usuários da rodovia. Então, aqui a juíza ela cobrou aqui da concessionária a implantação dos serviços iniciais de recuperação, manutenção e recomposição e aprimoramento das características técnicas das rodovias, realização da duplicação conforme previsto em contrato, implantação das bases operacionais do atendimento ao usuário e que elas não possam ultrapassar levando em conta o tempo percorrido pelos veículos, 30 minutos de uma base para outra, implantação em cada uma das rodovias do devido atendimento pré-hospitalar para atendimento médico em situação de urgência e emergência, implantação da Agência Estadual de Transporte do Estado de Minas Gerais a fim de que se exerça a fiscalização da concessão nos mesmos moldes da ANTT. Enfim, foi suspensa a cobrança diante dos abusos, diante das irregularidades, diante do preço abusivo, o carro de passeio, por exemplo, seria cobrado em R$ 12,70, R$ 12,70. Mais do que 100% além de outras praças de pedágio da região, onde tem pista duplicada, onde tem as bases de atendimento, onde já atuam há vários anos. E, nesses trechos que nós observamos, o mato tomava conta e toma conta das margens da rodovia, longos trechos deteriorados, sem acostamento, sem duplicação, sem atendimento, serviço de atendimento ao usuário, e o carro de passeio, por exemplo, sendo cobrado em R$ 12,70. centavos. Então, naquele momento, o apresentador André Potin, da TV Vitoriosa, fez a denúncia, o Ministério Público entrou com a ação, ganhou, houve a suspensão, mas, lamentavelmente, isso que nos estarreceu, e provocou muita indignação, infelizmente, o governador do Estado, ao invés de se posicionar juntamente conosco, com o Ministério Público, com a TV Vitoriosa, com todos que estão fazendo a defesa dos usuários, dos consumidores, dos contribuintes, infelizmente, o governador acionou a sua própria advocacia, deputado Eleco, a advocacia geral do Estado, acionou a própria advocacia dele em favor, em defesa da empresa concessionária, Então, ele simplesmente acionou a sua advocacia e derrubou a medida do Ministério Público e a suspensão da cobrança. Infelizmente, com essa interferência do governo do Estado, através da sua própria advocacia geral, deu-se início à cobrança desse pedágio abusivo ali naquelas praças do Triângulo, Alto Paranaíba. Lamentável. Então, quero deixar aqui a minha manifestação e fazer um apelo ao governador Romeu Zema que possa rever. Ele deve proteger o seu consumidor, os mineiros, os usuários das rodovias. Aquela rodovia é conhecida, entre outras, como rodovia da morte também, trechos com muita incidência de acidentes fatais, asfalto deteriorado, sem duplicação, sem acostamento, o mato tomando conta, mas a concessionária ganhou esse grande presente já para começar a atuar e logo de cara cobrando uma das maiores tarifas de pedágio aí de todo o Estado, R$ 12,70, sem antes realizar todos os serviços ali previstos em contrato. então é um verdadeiro crime, é um verdadeiro crime e eu quero deixar aqui o meu posicionamento, a minha manifestação, parabenizar o apresentador André Silva, o potinho do programa Chumbo Grosso, TV Vitoriosa, que em primeira mão esteve em loco lá na praça de pedágio, fez a denúncia e ele faz a defesa intransigente aí de todos os consumidores de usuários ali daquelas rodovias, porque eles cobrem e acompanham toda a movimentação, infelizmente nós temos diariamente muitas notícias de acidentes fatais, pessoas que perdem as suas vidas ali, que ficam com sequelas, infelizmente pelas péssimas condições das nossas rodovias e ainda mais com esse abuso das empresas de pedágio que querem lucrar, lucrar em cima do consumidor de Minas Gerais, mas sem antes realizar os devidos investimentos. Imagina só, uma empresa ganha a concessão, não faz duplicação, não faz manutenção da via, não tem absolutamente nada, uma verdadeira vergonha e a gente esperava o apoio do governador nesse sentido, mas ele acionou a sua própria advocacia para proteger e defender o interesse dessa empresa concessionária, infelizmente lamentável, mas a gente vai continuar fazendo aqui a denúncia, cobrando, e a gente faz um novo apelo ao governo do Estado para que possa nos ajudar na fiscalização dessas praças de pedágio, que é um verdadeiro roubo, abuso e desrespeito a todos os consumidores, contribuintes e aos usuários das nossas rodovias. É isso. Obrigado, presidente. Devolvo a presidência ao deputado Elismar Prado. Deputada Macaé, com a palavra. Desporá de nove minutos, até o encerramento aqui dessa parte, dessa fase da nossa reunião. Obrigada, Eliana. Ei, gente, boa tarde. A assembleia hoje está bonita, quem não está aqui tem que ficar sabendo que a assembleia hoje está aqui tomada pelos trabalhadores, pelos servidores públicos que estão aqui reunidos e organizados para que a gente possa resistir, fazer frente a esse projeto de lei do governador Romeu Zema, que quer fazer aí, apresentar um plano de recuperação fiscal. Hoje pela manhã, na audiência pública, da comissão de educação, enfim, representantes dos sindicatos das mais diversas categorias, concordaram de maneira veemente que esse regime de recuperação fiscal não passa de mais uma forma de destruição do Estado de Minas Gerais. Na verdade, regime de recuperação fiscal, as pessoas falaram que a gente pode chamar de regime de destruição total, que eles tentaram fazer um nome aí bonitinho para esconder a verdade. E qual que é a verdade, gente, por trás desse regime de recuperação fiscal? Que é bom a gente lembrar que o governador Romeu Zema tentou, por via judicial, fazer adesão ao regime e conseguiu eliminar, vocês lembram da época do Nunes Marques, para que ele pudesse fazer essa adesão. Mas, de fato, que ele precisa apresentar um plano, porque, ao fazer adesão, resolveu só um pedacinho da conversa, não é, gente? Resolveu que ele, ao fazer adesão, ele fica mais um ano livre de pagar o que deve. E isso é uma prática do governador Romeu Zema, porque, vejam bem, desde que ele assumiu, ele não pagou nenhum centavo da dívida do Estado de Minas Gerais. E aí, gente, ele não pagou nenhum centavo da dívida, mas ele não se comprometeu também, por exemplo, com os trabalhadores de educação com o pagamento do piso. Sempre sob o argumento, porque o argumento é sempre esse, nós precisamos arrumar a casa, ele falava que tinha que colocar minas nos trilhos, mas o que a gente viu, de fato, é que não sobraram nem os trilhos, não é, gente? Porque a proposta do Zema, primeiro ele usa uma palavra bonita, gente, em vez de falar privatização, ele fala desestatização, desestatização da Codemig, que a gente sabe que é privatização, ele quer privatizar a Codemig, quer privatizar a Copasa, quer privatizar a Semig. e a gente tem estados do nosso país que já seguiram essa cartilha, primeiro o estado do Rio de Janeiro, depois o estado do Rio Grande do Sul, e já tendo feito adesão ao regime de recuperação fiscal, hoje, esses mesmos governadores que fizeram a adesão já foram bater na porta do Ministério da Fazenda para dizer os termos do acordo são insuportáveis. Não é possível fechar essa conta, mas a questão é que eles já privatizaram tudo no seu estado. E a nossa luta em Minas Gerais é para que o patrimônio dos mineiros não seja entregue a troco de banana, porque, na verdade, se quer privatizar tudo, entregar as riquezas, os lucros na mão do capital e deixar os trabalhadores de Minas Gerais e os servidores públicos a ver navios. Essa é que é a tese. E é contra isso que a gente luta. Na verdade, não é novidade. O governador Romeu Zema sempre defendeu o que ele chama de um estado mínimo. Mas a gente sabe que a defesa do estado mínimo é a do estado mínimo para o povo, que é não ter escolas públicas, não apoiar o sistema único de saúde e não garantir a atenção efetiva da saúde para o conjunto da população, é enxugar toda e qualquer política de assistência social, de cultura, de esportes para o conjunto da população, mas isso não é fato na hora de produzir isenção para os seus amigos, especialmente para aqueles que foram doadores para a sua campanha. E quem participou da audiência hoje viu que as isenções em Minas, elas crescem de forma galopante, da mesma forma que a dívida do estado de Minas Gerais. Ao aderir ao plano, o governador Romeu Zema, ele propõe o seguinte, que aliás, é outra coisa difícil de explicar até para os seus apoiadores, que nós vamos entrar devendo 151 bilhões e no final, depois de privatizar tudo, depois de achatar o salário dos servidores, depois de não realizar nenhum concurso público, de deixar as escolas sem funcionamento, de estrangular o serviço público e o atendimento à população no estado de Minas Gerais, nós vamos sair, gente, a gente imagina, devendo menos? Não. Nós vamos sair devendo mais. A dívida vai aumentar em mais de 60 bilhões. Não faz sentido. Nós precisamos e devemos. Primeiro, ter uma auditoria da dívida, saber que dívida é essa, onde que ela foi feita e com quem ela foi feita. Segundo, gente, os juros dessa dívida é pior que juros do cartão de crédito. Vocês viram recentemente o debate do juro rotativo do cartão de crédito e a tentativa de legislar para reduzir os juros do cartão de crédito? Mas nós estamos falando de financiamento para entes da federação que depois têm que pagar taxas escorxantes de juros? Para quê? Para quê? Para atender a quem? Quem é que lucra com esses juros exacerbados? Então, temos muito o que discutir nessa proposta. e a nossa alternativa neste momento é dizer não à SPL, porque não é possível a gente discutir com a faca no pescoço. E é preciso que o governador tome uma atitude adequada, coerente, não é querer se livrar, não é dizer, olha, eu estou fazendo a minha parte. Está nada. Nós tivemos aqui em Minas Gerais esse ano diversos ministros do governo Lula. Ele nunca recebeu um ministro sequer para estabelecer diálogo. Não existe nenhum aceno de boa vontade e quer julgar a responsabilidade para a Assembleia de Minas Gerais, mas da seguinte forma, nós não temos direito a nem ler todo o conteúdo da proposta apresentada, porque não nos permitem ter acesso ao conjunto dos documentos. Quer que a gente aprove um PL de olhos vendados? mas a gente sabe o que aconteceu nos outros estados. Nós sabemos o que está vivendo no Rio Grande do Sul e a gente pode hoje acompanhar na audiência pública depoimento de servidores do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Gente, é a banca rota, é a banca rota do nosso estado. Nós vamos entregar todo o nosso patrimônio e vamos ficar sem nada e sem serviço público. E é muito importante dizer para aquelas pessoas que nos acompanham pela TV Assembleia. Porque às vezes as pessoas falam isso não vai me atingir. Olha o que está acontecendo em São Paulo com as últimas chuvas. Eles privatizaram a companhia de energia elétrica e São Paulo hoje já está vivendo aí com o apagão. Veio uma chuva, bairros e bairros ficaram sem energia elétrica e sabe o que a companhia que privatizou responde? Ah, que ela não tem recurso. Que ela não tem recurso. E a gente já viu essa história aqui em Minas Gerais. Nosso presidente falava das praças de pedágio. O que acontece com as praças de pedágio no nosso Estado? As que foram privatizadas. Olha o que acontece com a BR-040. Hoje mesmo as pessoas estavam chorando mortos na BR-040. Tem pedágio lá desde a época do governo Fernando Henrique. Sabe o que acontece? Essas companhias enchem o bolso do dinheiro da população e fazem zero investimento para fazer a concretização do serviço. Por isso, nós temos que dizer não, não ao regime de recuperação fiscal. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presença passa à segunda parte da reunião com a primeira fase do dia, compreendendo os atos da presidência, comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência, tendo em vista o recebimento nessa reunião do ofício número 1, de 2023, da Comissão de Justiça, informando que o parecer daquela comissão sobre o projeto de lei nº 1.202, de 2019, concluiu pelo desmembramento de parte da proposição do projeto de lei complementar nº 38, de 2023, informa ao plenário que o referido projeto de lei complementar foi recebido nesta reunião e distribuído às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira para o parecer, nos termos do artigo 192, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. A presidência, no uso de suas atribuições, reforma de espaço anterior, determina que o projeto de lei nº 606, de 2015, deputado Antônio Carlos Arantes, seja que ser distribuído à Comissão de Justiça e de Cultura, distribuída às Comissões de Justiça e do Trabalho para deliberação em razão da natureza da matéria, ficando mantidos os atos processuais praticados até o momento. Comunicações do deputado professor Wendel Mesquita, renunciando à vaga de membro efetivo da Comissão de Educação. Ciente, publique-se. Comunicações ainda, as comissões permanentes, comunico a apreciação conclusiva da matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Saúde, reuniões ordinárias de 18 e de 25 de 10 de 2023 e comissões de Minas e Energia de Direitos Humanos e de Meio Ambiente, reuniões ordinárias de 25 de 10 de 2023. Publique-se. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 2.938 e 2.23 da Comissão de Administração Pública, 4.372 a 4.374, 4.411 e 4.413 a 4.416 e 2.23 da Comissão de Saúde, 4.379 a 4.385 e 2.23 da Comissão de Segurança Pública, 4.388 a 4.399 e 2.23 da Comissão de Transporte, 4.403, 4.405, 4.406, 4.408, 4.409 e 2.23 da Comissão de Defesa do Consumidor, 4.419 e 4.420 e 2.23 da Comissão da Pessoa com Deficiência, 4.421 a 4.424 e 2.023 da Comissão de Cultura, 4.426 e 4.433 de 2.23 da Comissão de Direitos Humanos, 4.430 e 4.431 de 2.023 da Comissão de Assuntos Municipais, 4.445 de 2.023 da Comissão de Educação. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Presidente, pela ordem. Só concluir a leitura aqui, deputado, e passo para a V. Exª. Requerimentos sujeitos ao despacho do presidente, requerimentos 2.967 e 2.023, deputado Betinho Pinto Coelho, e outros solicitando a convocação de reunião especial para comemorar 60 anos do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, requerimento 3.007 e 2.023, da deputada Chiara Biondini, e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a comunidade de Canção Nova pelos 25 anos do acampamento PHN. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento nº 4.462 e 2.023, da deputada Ana Paula Siqueira, solicitando a retirada de tramitação do requerimento nº 3.717 e 2.023, que aguarda a deliberação em comissão. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8 do artigo 232 do Regimento Interno. Com a palavra, questão de ordem, deputado Leleco. Presidente, peço pelo encerramento da reunião, por ausência completa de quórum, encerramento de plano, não ao regime de recuperação fiscal de Zema, e que a gente possa continuar nessa luta. Deputado Leleco Mentel, o seu pedido de encerramento coincide com o encerramento, de fato, da reunião. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 8 às 10 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Agora são 3 horas e 30 minutos.